É impossível tentar Esquecer aquelas treta O cheiro da merenda da escola E a cada letra Que nós canetou Até os professor Dali achava foda Uma aparência bem fragilizada Era nó de quebrada Nesse sol das seis E minha mãe Tava desempregada Com agenda lotada Pra criar nós três Dos olhos caiu Uma chuva em pleno verão Em casa Faltava ter água e chovia Um som Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal Maior que o temporal É a fé que habita em mim A água derramada pelos olhos Onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade Nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu A chuva não apagou Não comecei a sonhar brincando Eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase pronto E o gás acabou Pensei se a fé foi do tamanho De um grão de mostarda Troco montanhas de lugares Na ponta do dedo E quando eu descobri a força De cada detalhe Seria covardia minha Não ensinar o segredo Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Quem acreditou Que abraçou a causa E foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe Come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora Que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias Mandando as dedicatórias E um frasco do perfume Com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual Não posso fazer feio Se eu tenho um acredita Então nós dois tem meio Qual é a graça do sorriso Egoísta que não deu casa pra mãe Mas só desce champanhe na pista Dos olhos caiu uma chuva Em pleno verão Em casa faltava ter água E chovia um som Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Eu sou o paine em mim Eu sou o dolor de sonho e realização Pois é o amor de Deus